Lobão, olha só, dia 23 de janeiro de 91, eu estava esmagado, apertado no gramado do Maracanã e o teu show durou pouquíssimo tempo. Foi logo depois de sepultura e terminou daquela maneira trágica. Eu também estava lá. A minha pergunta, eu pulei da arquibancada do Maracanã para o placar, para a pista. E é o seguinte... Para me jogar lá. Não, eu não joguei. Aquele dia era o dia do metal. E você veio logo depois de sepultura. Se eu não me engano, até o Torquato Mariano estava com você, inclusive. Eu tinha quebrado a mão, eu chamei o Torquato para tocar a guitarra. Ele estava na guitarra. E vocês começaram pesado e tal, o pessoal não aceitou. A pergunta que eu te faço é, há quem diga que escalaram errado, que você não deveria estar ali. Você sabia da escalação? Eu escolhi. Você que escolheu. Eu ia fazer no Príncipe, eu morri de medo de estar na... Assim, o meu maior medo era estar no show do lado do Príncipe, porque eu achava o Príncipe genial. Eu falei, não, eu quero fazer metal, porque eu queria confrontamento. Mas eu fiz determinadas medidas profilácticas que me foram surrupiadas à última hora. Foi com capacete, não foi? Com uma cruz vermelha aqui na frente? Eu recebi na hora. Ah, tá. Eu jogo para se finalizar. Eu falei, muito obrigado. Agora, o que é interessante, porque as pessoas, basicamente, é claro que eu tinha uma certa rixa com metal, eu sacaneava, dizia... Isso, exato. Eu achei um ressentimento terrível, né? E eu falava, olha, eu gosto de Black Sabbath, eu gosto de Purple, eu gosto de Led Zeppelin, eu gosto de Pesado, eu gosto até do Rammstein, gosto do Sepultura. Mas eu não gosto daquela coisa assim, aquelas coisas assim, eu acho cafona. Eu acho cafona. Guitarista de Penhasco. Eu acho horroroso. Então, eu acho isso agora, aquela coisa. Pô, eu vou dizer assim, ah, não, bacaninha. Não, não é bacaninha, eu não gosto. Mas agora, tá, eu gosto de música pesada. Mas eu pensei assim, mais pesado que a bateria da Mangueira, impossível. É, pois é. Essa foi o meu conceito. E como eu também, neste mesmo show, um ano anterior, em 1990, eu fiz o Hollywood Rock, o mesmo show foi transferido para disco e foi a primeira apresentação de uma banda brasileira nesses festivais internacionais que conseguiu a façanha de ser eleita tanto pelo público como pela crítica, com o melhor show do Internacional. Pô, eu fui fazer um show com o Bob Dylan, com o Terence Trandar, o Raising Meets for Fears. Na Apoteose e no Morumbi. E foi o melhor show do festival. Estava muito chique, muito bacana. E quando eu fui fazer o Rock in Rio, eu pensei assim, eu vou adotar medidas defensivas. Então, eu botei 40 metros de boca, 20 metros de profundidade, pensava que isso tudo iria acontecer. Aconteceu o seguinte, eu passei o som 24 horas antes, lá no Maracanã, o pessoal, os gringos, assim, pô, que loucura. Os caras queriam fazer som, bateria da mangueira. Estava uma maravilha. Tudo prometia para acontecer. Quando eu chego no Maracanã, já tem um couro, um, dois, três, quatro, cinco mil, quero que o louvão vá para... Aí eu falei... Aí é o seguinte, um cara lá me chamou, olha, aqui é da produção, não vou dizer o nome também, porque eu sou um cara muito chique. Aí o cara falou assim, olha, escuta aqui, nós contratamos o Judas Priest agora e o Guns N' Roses tem que entrar uma da manhã, você vai ter que entrar agora. Só que a gente tirou o palco, a gente botou um outro estrado lá para a bateria de quatro metros, que se transformou em uma espécie de paredão, né? E eu fiquei sem a profundidade e eu fiquei sem todo o meu refúgio estratégico, militar, que era... Sacaneia. Eu pensei assim, eles vão me sacanear, eu vou fugir no carro, vou tocar e ir até o final. E isso não aconteceu porque nós estávamos fisicamente ameaçados. Eu fui começando a tocar, comecei a ver aquelas latas vinham com areia dentro, então eram objetos contundentes. Tanto é que derrubou o tambor lá naquele em cima, que o cara estava... Nunca tive uma bateria tão alta, o cara estava lá em cima, caiu um tambor. Aí na primeira música eu falei assim, ah, pô, vou parar, eu não vou, eu não vou continuar. Já estava possesso com a administração do festival, que jogou. Eu falei assim, escuta aqui, eu pensei o seguinte, falei com o cara, aí ele falou assim, não, mas aqui tem uma casa chamada Bill Status, que é chamada, ele me mostrou, se eu for um contrato, não vale nada porque tem esse Bill Status aqui, que diz que qualquer grupo internacional que tenha língua inglesa tem prioridade e os locais tem só 5% do som, 5% do espaço de mídia, 5% da luz, eu falei, o cara... Aí foi o que aconteceu. já que a gente está...